Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regi, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou fazer uma receita bem rapidinha. Aqui vocês veem que eu já estou com a água quase fervendo para fazer um macarrão e aqui eu já tenho um pouquinho de azeite já morninho para a gente fazer, digamos assim o molho. Então bora lá? No nosso azeite eu acabei de colocar meia cebola para dourar. Um desabafo, eu achei que essa receita não saía hoje. Bom, agora que a nossa cebola já está dourada eu vou vir com um tomate picadinho. Vou deixar o nosso tomate murchar e já vou colocando uma pitadinha de sal. Não vou pôr muito porque eu vou colocar mais ingredientes salgados na receita. Agora eu vou colocar já uma colher de orégano, uma colher de manjericão. Agora aqui na nossa panela eu vou colocar 250 gramas de macarrão, cabelinho de anjo e vou deixar dois minutinhos cozinhando. Antes eu fazia essa receita com miojo, agora eu descobri que eu posso substituir pelo cabelinho de anjo e eu prefiro. E particularmente a base dessa receita, que é um macarrão com creme de leite, a primeira vez que eu fiz foi quando eu casei. Eu tive um imprevisto, fiquei sem geladeira um mês e aí o que eu podia cozinhar? Nada, tinha que comer fora. Então a primeira comida que eu fiz em casa foi essa. Terminados os dois minutinhos do cozimento, eu vou colocar o nosso macarrão escorrer e colocar ele nesse nosso tempero aqui. E junto com esse macarrão eu vou colocar uma concha da água do cozimento. Agora eu vou vir com uma porção de azeitonas picadas, um vidro de palmito picadinho, por último uma caixinha de creme de leite. Basta misturar bem e está pronta a nossa receita de macarrão com creme de leite. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e comentar aqui embaixo alguma outra receita ou sugestão que vocês tenham para o nosso canal. E também espero que tenham gostado da minha desventura que eu contei neste episódio do nosso canal. Até a próxima, fiquem com Deus! Tchau, tchau!